A Polícia Civil de Presidente Dutra, por meio da Delegacia Especial da Mulher, deu cumprimento à prisão do Sr. Antônio Barbalho na manhã desta quarta-feira, em razão do descumprimento de uma medida protetiva de urgência. O caso agora está sob a custódia da Delegada Mariellen, responsável pela Delegacia Especial da Mulher, e agora os procedimentos já estão sendo feitos e o Sr. Antônio deverá ficar à disposição da Justiça. Essas foram as informações repassadas à nossa equipe de reportagem até o momento. Gisele Queiroz para os nossos estúdios.